Fala galera, beleza? O que que fala? Aliás, tô aqui no começo do vídeo só pra apresentar pra vocês a minha riff que eu tô fazendo desse Macbook aí 2018 Code de 3 anos de garantia pra vocês. Então, se você quiser participar, são apenas 280 números, galera, já vendi um monte de números aí, galera tá apoiando lá no meu Instagram. Então, segue aí no primeiro link da descrição pra você participar, beleza? Te encontro lá, hein? É nóis! Blakestorm! Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Acesse agora, blakestorm.com Mano, que lixo de servidor, cara. Tá muito lag, velho. Olha aí, galera. Chamo aqui. Pensa no cara que tá ruim de pistol. Esse cara sou eu O cara que pina você até de lado O cara de USP é um retardado O cara de Glock parece você Pinando até hoje, esse cara é o ferro E que pina de noite te chama E tu chupando banana Esse cara não sou eu O cara que chupa uma banana dura O cara que pina em você nas alturas O cara que de pistola não sabe jogar O cara se assusta com o cara Valeu, valeu, valeu Minha USP ela tá uma desgraça Oh, sem maldade, eu também tô na pegada, Fer Os cara tá cheatando, Fer Os cara tá cheatando, esse doping Confia O Dof, ele tá assistindo nós Não, tá assistindo, ele tá cheatando Então, galera, quem é o capitão, quem é o líder do jogo? É, é eu, é eu Ah, ok Vamos puxar o meio, todos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Uau Eu vou ganhar um round Pouca, pouca, pouca Pouca, pouca, pouca Pouca, pouca, pouca Pouca, pouca Pouca, pouca Esquece, esquece Esquece É o pai TK Fez uma, hein, mano, fez uma O cara do meio vai voltar pra cá Ah lá, cê entrou O cara, eu quero instrolar aqui, velho Ô, Nacky Oi, 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 fala Você mira nesse monte de cano? Isso, no meio, mais ou menos, ó Tá aqui, aqui, mais ou menos no meio Veio, lá, ó E soltou Como que você quebrou o cano, Nacky? Hã? Como que você quebrou o cano? Como assim, velho? Ah, eu tô tentando pegar a piada, velho Ué, como que você quebrou o cano ali? Uh, deu o sub aqui, velho Valeu, um bu Obrigado pelo sub Caramba, me responde na cano Que cano, velho Cê tá querendo me trollar, velho Hã? Cê tá querendo me trollar, velho Que de trollar, mano Como que você quebrou a porra do cano? Que cano? Ah, entendi Tá, então Ah, não é possível, velho Então mostra lá Mirou no meio do cano Ah, não é possível Se ele não tiver liga, eu dou minha bunda, velho Morreu na faca agora, ó Ele acabou de bangar B, velho Chega ouvindo perto do bomba, aparece e mata Cala a boca Respeita, filho, respeita Eles vão pegar nós, você sabe, certo? Você está morto, Lucas Você está muito morto Rumbos, 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 rumbos Aqui, aqui Second jump, second jump Espera um segundo Ok, vamos E aí, Kiki? Como você está, parceiro? E aí, meu neigo, caralho Tranquilo, meu parceiro Suave, negão Tranquilinho Tá em goma? De business, vem deitadinho Sem sofrer Nossa, que totoso Eu vi mesmo, mano Sem sofrer Tô em goma, bem tranquilo Nega velha capotada E o pai trabalhando, rapaz Ah, que da hora Eu vou ter um apêzinho também, viu, primo? Já tá tudo certo Nossa, que da hora Coisa linda Coisa linda Maravilhosa Maravilha de te amar Maravilha de te amar Oh, minha Jack Que saudade de vocês, mano Orra, nem fala Caralho, mano E... Aí, vou fazer a visita aí, hein Pode chegar, mano Você sabe que, mano A goma é nossa Tudo nosso Tá faltando uma vez De chanque também Eu vou colar, eu vou colar Eu vou colar em Dezembro aí, mano Vai ser Grenade out Grenade out Ah, não Os caras não tinham que ser Meia 4 já atirando Tão torto Que pega HS Certeza, mano Tenho certeza Vai, vai, vai Vai, vai Amado Atrás Atrás Nossa Cê é burro De... Atrás 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 Ai, já fui Ai, já fui Ai, já fui É, Rael É, Rael É, Rael É, Rael É, Rael É, Rael Ai, costa, costa Ai, ai 90 90 90 90 Desse, Rael Onde ele tava? Costa, vem? Tava, tava, tava Pô, perto Será que eu não acredito, não Não era zoeira, velho Cara, esse 4 tá ali em cima, ótimo Não tá nada, daqui é tudo planejado A gente corre rápido pra cair logo a bomba Que ela tá aí Teve um dia que... Tava eu, o Lin, o Henrique Aquilo tudo já Que cês já sabem Aquela resenha e tal Ai fui chamar umas amigas minhas Chamei uma, chamei outra Ai tinha uma que eu... Que eu vou falar a verdade pra cê Eu já tava meio... Eu já tava meio que... De conversinha com ela Como é que eu vou te explicar pra você? Aquilo tudo lá Ai ela falou... Pô, vem aqui pro churrasco e tal Ela é aí de que eu preciso levar Eu falei, meu bem Precisa levar nada não Pô, isso só vai levar linguiça Só vem levando a linguiça Aí ela falou Ai, quero, adoro Foi assim que foi, aconteceu Nada contra e tal Taquinha jogou bem, mano Nossa, aqui eu mosquei, mano Eu não devia ter puxado o zoom, tá ligado? Ó... Aí os cara, mano, double pick Aqui era quickzão, pai Sem maldade aqui, ó Canhão de front Aparece os dois Plau! A gente ia ganhar mais campeonato Entrega, mano Tava pra ganhar Tivemos duas situações ali Que tava, mano Na medida pra nós ganhar Boa Boa Ele tá botando peixe O cara tá agitando demais, velho O cara tá agitando demais, velho O cara tá agitando demais, velho O cara agitou demais, mano O cara agitou demais, mano Sem maldade, tem que ser na p... Zera, zera Zera, zera Zera, zera Vai ter desodorante NTC também Vai ser chamar NTC Desodorant Francais Não tem como TCC Esquece, torace Não tem como TCC Não tem como TCC Não tem como TCC Tivemos alguns títulos antes, mas... Oh, não Spider-Man Chicago é ruim, pô É o pior pra nós Então, mano Nossa Caralho 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 Jepão Mano, matei 27, brother Sai fora do meu teste